Abertura 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 Prepare-se para a próxima batalha! Abertura Tekken 8 Você desafia! Isso vai ser muito fácil! Cláudio Gerafino Que a luz de Sirius resplandeça ao máximo Esse não é um lugar para amadores Abertura Qual é o problema? Abertura 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 Perdi! Sinto muito, mas eu não posso parar até cumprir o meu dever.